As fotos mostram um jovem feliz. Cleison Exposito de Souza, de 20 anos, era gerente de um lava-jato e havia se casado há poucos meses. Era o orgulho do pai que ainda tenta entender a morte brutal do filho mais velho. Nunca teve passagem, você entendeu? Porque eu era muito enjoado, não mexia com nada de errado. Por isso que eu fiquei, estou aqui sem entender o que aconteceu, trabalhar num lava-jato. Cleison foi assassinado no dia 22 de dezembro do ano passado. O jovem trabalhador não tinha passagens pela polícia. O pai suspeita que ele tenha sido morto por traficantes ao tentar ajudar o irmão mais novo, que tem 18 anos e é usuário de drogas. Tinha uma pessoa cobrando dele que estava devendo 175 reais para essa pessoa de droga. De dentro da cadeia, os dois suspeitos estariam ligando para Cleison e cobrando a dívida do irmão mais novo, que estava sendo ameaçado de morte. Ligava para o irmão dele, ligava para ele e falava para ele, se o seu irmão não for me pagar, eu vou pegar seu irmão. Ele ficou preocupado, ele falou assim, mas não é eu que te devo, por que você está me ameaçando? Ele falou assim, se o seu irmão não pagar, se você entrar no meio, vai sobrar para você também. Segundo o pai de Cleison, no dia do crime, ele teria recebido ligações de um dos dois homens que costumavam telefonar para ele de dentro da cadeia e recebeu ameaças. Ele teria sido obrigado a se encontrar com uma pessoa para pegar uma mochila com 4 mil reais em dinheiro e drogas e entregar essa mochila para uma terceira pessoa, o que no mundo do tráfico nós chamamos de aviãozinho. Mesmo contrariado, ele topou então para proteger o irmão dele, para ajudar o irmão dele a fazer esse encontro. Foi marcado em um dos shoppings da capital. Ele chegou, esperou, acabou recebendo um novo telefonema também de dentro da cadeia. A orientação era de que o local não estaria seguro e ele então deveria seguir para o bairro Ponta Caiana, em Trindade. Assim ele fez, ele estava no carro dele, seguiu as orientações e chegando no endereço combinado, ele parou o carro, estacionou o carro em uma das ruas do bairro e continuou à espera. Só que no lugar de se encontrar com essa pessoa que faria a entrega da mochila com dinheiro e drogas, quem chegou foi uma caminhonete preta com homens armados dentro e que atiraram várias vezes na direção do carro de Clayson. Ele ainda tentou fugir, ligou o carro e saiu dirigindo, só que acabou batendo, né, quarteirões adiante e morreu no local. Segundo o pai dele, mais de 40 tiros foram disparados e pelo menos 18 atingiram o Clayson. A família vive com medo e cobra respostas da polícia. Eu quero justiça da autoridade, né, eu quero entender, eu quero resposta, quem matou meu filho, quem mandou matar meu filho, entendeu? Eu quero resposta disso.